As inscrições para a segunda chamada do SISU 2016 já estão abertas. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior e o prazo das inscrições seguirão até o dia 2 de junho e o resultado da única chamada será divulgado no dia 6. Podem participar estudantes que participaram da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem e que tiraram nota acima de zero. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site sisu.mec.gov.br. Nesta Gomes para o Giro de Notícias.